que decorre de 7 a 18 de setembro. A Universidade do Porto registrou uma procura quase duas vezes superior à oferta e a Faculdade de Medicina Portoense tem a média mais alta em todo o país. É a escola médica mais desejada do país. O curso de Medicina da Universidade do Porto tem a nota de acesso mais alta, mas já não tem vagas disponíveis. Se nós somos, pelo oitano ano consecutivo, a faculdade mais procurada, isto tem que ter uma razão e uma razão sustentável. Oito anos é muito tempo. Isso significa que, claramente, o ensino que nós proporcionamos aos nossos estudantes é um ensino de alta qualidade. O curso de Medicina da Universidade do Porto voltou a registrar a classificação mínima mais elevada neste concurso de acesso ao ensino superior. 18,67 valores, mais quatro décimas que no ano passado. Uma exigência que não se fica apenas pela admissão. Os alunos procuram-nos porque o nosso ensino é de qualidade, é muito exigente, mas os alunos sabem que lá têm capacidade para aprender e para serem uns futuros médicos de muita qualidade. A Universidade do Porto foi a mais procurada do país. Mais de 7.800 estudantes escolheram instituições do Porto para tirar um curso superior. Praticamente o dobro das vagas disponíveis para este ano letivo. Dos 52 cursos que a Universidade do Porto oferece para a entrada na Universidade, se formos comparar cada um deles com os seus congéneres de outras universidades, em 36 desses 52 as classificações mínimas mais elevadas são na Universidade do Porto e em 10 desses 52 estamos em segundo lugar, o que significa globalmente que nós captamos o que há de melhor da juventude que quer entrar na Universidade, está na Universidade do Porto. 10 dos 25 cursos com notas de entrada mais alta são da Universidade do Porto. A Universidade Pública da Invicta melhorou este ano todos os indicadores de acesso ao ensino superior.